Fala, futeboleiros! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que joga o novo zagueiro argentino da equipe do Vasco, o Capasso, ele que vem da equipe do Atlético Tucumã. Como ele joga, principais características, pontos que podem vir a evoluir. E se no mercado da bola você não quer perder nenhuma informação, a minha sugestão é você baixar o aplicativo da OneFootball. Ele é totalmente gratuito, está aqui no link da descrição desse vídeo ou então apontando o celular para o QR Code aqui na tela. E a OneFootball tem uma baita novidade para esse ano de 2023, que são os live clips. Você que gosta de acompanhar os lances da Sul-Americana e da Libertadores agora, pode acompanhar eles logo depois que acontecem, não apenas depois da partida. Então, baixe o aplicativo da OneFootball, ele é totalmente gratuito. Mas agora, bora falar do Capasso? Vamos começar falando do posicionamento do Capasso. Ele é o zagueiro pelo lado esquerdo, na equipe do Atlético Tucumã, e que não é exatamente o zagueiro que participa ativamente da construção dos jogados, como vocês vão observar. Até mesmo em alguns momentos, quando ele tem mais espaço, ele vai buscar o passe mais simples, utilizando ali a perna direita, que é o pé dominante dele. Mas não vai arriscar também quando é pressionado. Quando é muito pressionado, sempre buscando mais esse passe mais simples mesmo para iniciar a jogada. Em outros momentos, e aqui eu quero até trazer esse detalhe, que pode ser um ponto de evolução, porque deu para perceber que ele fez. Em alguns jogos, quando, por exemplo, contra o Boca, na bomboneira, o time não pressionou tanto ele, pressionou mais o time. Ele foi obrigado a conduzir. Nessa condução, se gerou um pequeno espaço que ele conseguiu encontrar um passe. Então, me parece, apesar de não ter visto nos outros jogos ele fazer isso, ele pode vir ajudar na construção. Barbieri pode vir a trabalhar isso, até porque ele pede muito para os seus zagueiros. Aqui, em outro momento, até o jogador do Boca está caído, então o jogador é menos na pressão. Ele chama o companheiro, dá um passe mais longo e acerta o passe. Então, não é que ele não saiba fazer, mas aparentemente ele não é muito exigido nesse sentido. Então, pode ser um ponto a se destacar, mas neste momento ele é um zagueiro que não participa ativamente da construção. O Capasso, ele é um zagueiro muito físico, de muita imposição. Com o 1,89 que ele tem, o corpo longilíneo, ele consegue muito bem, por exemplo, desgarrar da linha. Ele faz isso bastante para a marcação mais quando vem num tiro de meta adversário, por exemplo. E ganha o duelo físico. Ele aposta muito nesse duelo físico, nessa imposição que ele tem. E aí já rebate a bola, já tira ela daquela zona. Quer ver? Vamos acompanhar ele nesse lance. O atacante vai baixar da linha, vai sair um pouco da linha dos zagueiros. Ele acompanha e consegue desarmar a partir da perna direita mesmo, utilizando depois da ostão com a perna esquerda, que ele consegue utilizar para esse tipo de momento. Construindo, o adversário vai construir, ele vai estar próximo do atacante. Quando o atacante vai receber, ele já está muito colado. Então, ele tenta, ao máximo, estar próximo do atacante adversário para impedir que ele consiga construir a jogada e, então, já ajudar na recuperação de bola do time. Uma característica que ele é muito bom, apesar de não ser zagueiro tão rápido, uma característica interessante dele é a cobertura no espaço curto. Por exemplo, o lateral vai marcar aqui o ponta e aí sempre vai ter aquele jogador que gosta de fazer aquela passagem às costas do lateral. Ele vai fazer essa marcação, ele consegue fazer as coberturas no espaço mais curto, ele consegue, no mínimo, proteger, no mínimo, impedir o adversário de ter campo para receber a bola. Veja o lançamento longo, as costas da defesa, ele já vai fazer o movimento às costas, ali, daquele espaço, vai cobrir. Veja que ele não é tão rápido assim, ele vai chegar junto com o atacante, que também, aparentemente, não é um atacante tão rápido assim. Consegue fazer a cobertura, chega de carrinho, então, nessas coberturas de espaço curto, me parece que ele pode ser um zagueiro de ótima leitura, que consegue proteger bem e podem notar também, né? A linha um pouco mais baixa nesse momento. Não é um zagueiro para defender a linha lá em cima, o Atlético Tucumã, pelo menos, não faz isso. A cobertura, mais uma vez, protege, bloqueia, já volta para o seu espaço. É um zagueiro que tem, então, essa leitura muito bem do espaço às costas do lateral para fazer a cobertura num desmarque mais curto. Se você estiver gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal para a gente chegar nos 100 mil inscritos e você nos ajudar a seguir produzindo conteúdo aqui no YouTube. Bola aérea, 1,89, tem essa imposição também. Consegue ali, vem o adversário, vai fazer o cruzamento, ele se impõe muito bem, né? Consegue ter aí um bom pulo, um bom salto para conseguir se impor e direcionar esse cabeceio. Mais importante do que conseguir se impor pelo alto, esse lance não é repetido, tá? Vem a bola pelo lado, ou mais uma vez, muito parecido. Ele consegue direcionar essa bola para as zonas menos perigosas do time. Por exemplo, até num bate-rebate, por exemplo, como é esse jogo contra a equipe do Estudiantes, do Atlético Tucumã, bate-rebate, bola vem sobrar por aqui. Ele consegue direcionar, principalmente, obviamente, quando ele tem mais tempo e espaço, consegue direcionar para o companheiro e, assim, manter a posse de bola num cabeceio. Isso defensivamente. Ofensivamente, ele também vai bem. Ele consegue atacar bem a bola, vai buscar sempre, os cruzamentos, às vezes, saem um pouco mais alto, mas ele consegue cabecear, se impor nesse sentido, pode ser uma peça importante. Tem gols marcados a partir disso. Veja aqui o movimento dentro da área, utiliza bem os braços, utiliza bem o salto, ele consegue direcionar o cabeceio e fazer o gol. O zagueiro que o Vasco contrata aqui pode encaixar com o Maurício Barbieri, apesar de não ser o zagueiro construtor, mas o zagueiro que defende muito bem a área. Se você quer entender como é que ele pode encaixar no time do Barbieri, a minha sugestão é clicar nesse vídeo aqui que a gente explicou como é que jogam os times do Barbieri para ficar mais claro onde é que você imagina e como você imagina o Capasso na equipe do Vasco.